Deixe eu dançar Para ficar tudo joia rara Qualquer coisa que se sonhará Canta e dança o que dá Ronise Ramos, caratinguense nascido e criado aqui Quais os lugares que te marcaram na sua vida toda? Caratinga, o maior e melhor deles Rio de Janeiro, eu vivi muita coisa boa lá Eu já participei de alguns projetos bem legais Aracaju é uma terra linda de paisagens maravilhosas Ouro Preto Mariana Que foram duas cidades que eu trabalhei muito demais E aqui em Caratinga, os locais onde eu gosto de estar Aqui a gente tem um monte de ponto de encontro dos amigos As pracinhas, a pipoquinha ali maravilhosa Do tiozinho, do tio Silvio É vô né Essa praça maravilhosa Os colégios que a gente estudou Os clubes A pedreira Os amigos Caratinga, todos os pedaços estão dentro de mim Pra sempre Sempre pra eu estar E você indo em todos esses lugares O que que aqui tem de bom? Que te chama a atenção? Nossa, aqui tem Como todos os meus lugares Onde eu convivo e passo Tem muita amizade verdadeira Tem muita coisa Tem muita coisa pra acontecer Caratinga Eu tô extremamente impressionada Com as coisas que estão acontecendo aqui agora Eu tô Eu tô apaixonada novamente pela cidade Assim, toda vez que eu venho me apaixono mais É Com esse movimento cultural Com essa Com esse encontro Os amigos Todos os meus amigos de fora Que moram fora Sempre estão vindo aqui Sempre quando eu venho em Caratinga Eu sei dos meus amores Meus amigos fazem sucesso aí É No Brasil inteiro Então O encontro Família Amizade Meu pai Que eu amo demais É Minhas tias Meus tios Meus amigos Enfim Não importa o lugar O que importa é a amizade verdadeira É a amizade verdadeira E aí Caratinga Eu sou cercada disso Assim Eu Eu Todos os lugares onde eu tô Eu consigo enxergar Pessoas Bacanas E consigo conversar E me comunicar Com essas pessoas Espero que nunca esqueçam de mim Espero que eu consiga Todo ano estar aqui E Eu fico emocionada De falar de Caratinga Caratinga é É um sonho pra mim Estar aqui agora Você também é compositora? Isso Trabalho composições Com a minha banda Severina Eu Quando Quando comecei minha carreira Comecei fazendo Interpretação De músicas De outras pessoas E dando Dando uma roupagem nova A gente começou a Severina Fazendo esse tipo de Esse tipo de interpretação Porque quando você cria Num espaço Como eu tô em outra identidade Eu tô em outro mercado Aracaju é mais voltado Pra outros estilos musicais Então quando Quando a gente começou A A A pensar em composição A gente já tinha escutado Muita coisa Muito forró Muito axé E tal E por isso As coisas Andam devagar Já tem cinco anos Que eu trabalho com a Severina Desses cinco anos A gente tem duas músicas Que fizeram sucesso Lá no estado É um trabalho muito árduo Porque sai um pouco Do estilo musical Que acontece lá na cena Mas É A gente deve ter Mais ou menos Uns seis meses Que estamos no processo De gravação Um abraço Para os meninos Da Severina Tenho certeza Que vão me ver No Facebook Faltou vocês aqui Quase trouxe dessa vez Fica pra próxima É A gente vai trazer A gente vai lançar O CD da Severina aqui É O CD Ele está englobando Muitas coisas O nosso estilo Virou pop rock As interpretações Que a gente fazia A gente usa Para poder Dar uma Uma levantada E mostrar Para as pessoas Que a música popular brasileira Tem que ser lembrada De qualquer maneira Nos meus shows Quando eu venho a Caratinga Eu toco muito Ao seu Valença Que foi o que marcou A nossa Nosso encontro Os jovens Aqui Há muitos anos Atrás Eu toco muitos estilos Eu faço Eu faço axé Eu toco as músicas Se marcar Década de 80 Década de 90 Algumas músicas novas Também Eu trago pra cá Enfim Eu trabalho Diversas canções Esse ano aí Eu vou mostrar As minhas canções Da Severina E vou trazer As minhas interpretações Monizia Te agradeço O bate-papo Que a gente teve aqui Na praça Getúlio Vargas E nos citar De forma diferente Que eu acho Que é bacana Você ver a interação Com as pessoas Que passam aqui E tal Tocando abertamente Eu te agradeço Obrigada a você O pessoal da Docton Toda a equipe Que está trabalhando Que eu considero Meus amigos Eu fiz comunicação Comecei a minha vida De comunicadora E de Essa vida que eu tenho hoje Que também Trabalho com comunicação Aqui em Caratinga Lá Eu desejo a todos Muita felicidade Muito crescimento Muito Muito envolvimento Saúde Sucesso Um abraço Aí Desculpem No meio da entrevista As pessoas passando A gente dando tchau Mas Caratinga é assim A gente tem que se comunicar Eu fico muito pouco Tempo aqui E eu não posso perder Nenhum momento disso Muito obrigado Sucesso Sucesso no programa Um abraço aí Pra minha amiga Bia Mussi Que está arrasando Adoro demais Sucesso Pra todos meus amigos E um abraço Muito grande Eu vou terminar aqui Com uma canção Que é da minha banda Banda Severina A música é um Shot Shot misturado com Baião Rock'n'Roll E a gente faz Essa música Sempre está rolando Lá No nosso mercado Vamos lá Um beijo Pra todo mundo Caratinga Agradeço também Você aí de casa Que acompanhou Esse doc de entrevista Bem descontraído Bem legal Um bate-papo Com a Organize Ramos Agora vamos ouvir ela Cantar mais uma música Pra gente Um abraço E até mais Essa música Eu vou fazer amanhã Lá na praça Quero ver os mineiros Todos no baião Cantando aí Cadê a Severina Cadê a Severina Cadê a Severina Cadê a Severina Vem, vem entrar na dança Todo mundo dança Vem de pressa Vem dançar Vem, vem entrar na dança Todo mundo dança Vem de pressa Vem dançar Cadê a Severina Cadê a Severina Cadê a Severina Cadê a Severina Beijo aí, caratinho Valeu Valeu, valeu